E aí, beleza? Valdir Rocha aqui. Estou trazendo o review do pedal Pure Boost da Amor. Espero que possa te ajudar em algo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha. Compartilha pra galera que gosta de equipamento, de pedais. E é isso aí, vamos lá! É um micro pedal Boost Limpo de mais 20 dB e com EQ de duas bandas, mais ou menos 15 dB, beleza? Tem uma carcaça de metal, é bem pequeno, é trumbo de papéis e fonte de alimentação 9 volts. Aqui tem uma guitarra com som clean. Ligando, tudo aqui fletado. Então, temos aqui o grave. Colocar aqui uns 80%. Também, vamos zerar aqui. Vamos deixar flat. E o agudo. Também colocar uns 80%. Beleza. Vamos tirar aqui também. Vamos zerar. Por enquanto, volume ganha no flat, tá? Tá? Realmente sai as partes áudas. Então, vamos lá. Aqui tem o volume de saída, certo? Colocar aqui uns 80%. Pra gente sacar. Desligando. Fica só a guitarra. Ligando. Viu que 80% ele chegou bastante, né? E temos aqui o ganho. Você pode zerar que ele fica mais clean ainda. Vamos deixar o volume aqui uns 80% novamente. Com o boost, a guitarra limpa. Você vê que é totalmente clean. Quando você põe 50%, ainda continua clean, mas começa a dar um brilhozinho extra, como se fosse válvula. O ganho todo aberto. Legal, né? Ele é limpo. Totalmente limpo. Colocar aqui o ganho ao meio. Deixar o agudo menos... Um pouquinho. Tipo uns 55%. Tá? E vamos adicionar um corosco. Também podemos usar tranquilamente pra levantar o volume de um overdrive, por exemplo. Deixa eu desligar e colocar aqui como eu costumo usar. Um 25% ganho. Vamos lá. Com o boost. Um 25% ganho. Pois bem, é isso aí, pra galera que viu meu pedalboard e perguntou sobre o pedalzinho da Mor, se é legal, se dura, eu comprei ele em 2016, uso e abuso já há 3 anos e ele tá impecável, é bem legal a durabilidade, tá? E eu mesmo curto bastante. Legal? Espero que possa ter te ajudado realmente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá aquele joinha, compartilha nos grupos de WhatsApp, aciona o sininho lá pra receber notificação de um novo vídeo. Continue vendo os vídeos de Valdir Rocha! Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri